Hora da Fome chegando aqui no canal! Pra essa semana eu separei uma receita maravilhosa, muito fácil, rápida, barata pra fazer e que combina perfeitamente com esse clima mais friozinho que começou agora. Sabe quando você quer comer alguma coisa especial, tomar um vinhozinho, mas você tá enjoado da pizza? A minha sugestão pra você é a brusqueta, uma brusqueta com tomatinhos bem temperadinho, queijo parmesão. Então é uma receita super simples pra fazer, mas muito, muito, muito saborosa mesmo. Se você quiser aprender a fazer essa delícia, é só continuar assistindo esse vídeo. Bora pra cozinha? Bom, o primeiro passo é fazer o nosso tomatinho temperado, tá? Ah, eu já fiz um pouquinho aqui, eu já cortei alguns e deixei pra fazer esse aqui com vocês. Eu tô usando o tomate italiano, que é o tomate que as pessoas costumam usar pra molho, mas você pode usar outro tomate. Essa parte é muito opcional, eu prefiro tirar a semente, tá? Mas se você não se importar com a semente, você pode deixar ela aí. Então com a ajuda da colherzinha, ó, é muito fácil tirar a semente, Tão vendo? Ó, saiu todinha. Eu acho que a semente deixa muita água depois, e a gente já vai colocar o azeite, então eu prefiro fazer sem a semente, tá? Então agora é só cortar o tomate em cubinhos. Prontinho, meu tomate vem pra cá agora. Aqui eu tenho, eu separei um pouquinho de manjericão. Minhas folhas estão super pequenininhas, eu posso deixar, jogar elas assim mesmo, ou eu posso dar só uma picadinha, só pra, acaba que rende mais, e às vezes é mais fácil pra, na hora de comer também. Mas o manjericão faz toda a diferença nessa receita, viu gente? Vai por mim. E olha que eu não sou de comer mato não, viu? Então aqui vai meu manjericão. Você pode colocar mais, se você quiser, tá? É que eu acabei separando pouco. Depois eu coloco pra finalizar. Agora vem a parte dos temperos. Eu vou colocar a pimenta do reino. Eu vou usar esse pitada natural jamaicano, que ele acompanha legumes, então vai dar um sabor bem especial. Sem dó. Com um pouco de sal. E vamos regar com azeite. Agora você não pode ter dó, tá? Tem que pôr bastante azeite. E aí é só mexer isso aqui. Para os sabores se encontrarem. Acho que tá faltando manjericão aqui, né? Vou pôr mais. Agora eu vou colocar um pouco de queijo parmesão. Você pode fazer ralado na hora, tá? Você pode ralar o seu queijo na hora, fica muito gostoso também. Eu só tava com um de saquinho aqui, então é esse que vai mesmo. Então é só pra dar um gostinho. E vou reservar isso aqui agora. Tô aqui com uma frigideira, eu vou colocar um fiozinho de azeite. Só um pouquinho. E aqui eu tenho o meu pão italiano. Recomendo que você faça realmente com pão italiano, tá gente? Se você quiser com pão francês, com torrada, não vai ser brusqueta, certo? Então aqui eu tenho meu pão italiano. Vou colocar ele na frigideira. Algumas pessoas levam direto pro forno. Eu dei uma boa estudada, eu vi vários vídeos de brusqueta, e nos vídeos mais profissionais, digamos assim, os chefes ensinavam que é melhor você fazer assim na frigideira, deixar ele torrar por quê? Na frigideira, você deixando ele aqui na frigideira, ele vai torrar essa parte por fora, depois você vai virar e ele vai torrar essa parte de fora, mas o miolo do pão vai continuar macio. Se você levar esse pão pro forno primeiro, pra ele ficar quentinho e dar uma dourada, o pão vai ressecar. Então o que você pode fazer? Fazer esse processo que eu tô fazendo agora, eu vou deixar dourar os dois lados. Se você for colocar algum queijo na sua brusqueta, aí sim, pra finalizar, você leva pro forno, certo? Bom, aqui eu já tenho as minhas brusquetinhas mais douradinhas, mas ainda com o centro bem macio, tá? Ó, agora é só montar, gente. Então eu vou colocar o meu tomatinho. Você pode jogar um fiozinho de azeite. Tá pronto, gente. Agora vamos provar pra ver se ficou bom, mas eu acredito que ficou muito bom, porque eu fiz essa receita ontem. Então vamos provar, então. Então, gente, o perfume dessas brusquetas, ó, pra vocês ficarem babando aí, se você jogar um queijo um pouco mais fatiado, um pouquinho mais grosso por cima, leva pro forno pra dar uma gratinada, senão não precisa, tá? O meu não voltou pro forno, é, do jeito que eu encerrei com vocês ali, eu já trouxe pra cá, pra provar junto com vocês e pra vocês sofrerem comigo, porque essa receita aqui tá mais do que aprovada, e agora, gente, pra esse clima frio, você quer convidar os amigos pra ir pra sua casa, você não quer pedir pizza, você não quer ficar horas na cozinha, faz brusqueta, é super fácil, é barato, é rápido e combina muito com vinho, então vocês vão tomando um vinhozinho, vão comendo uma brusquetinha, você pode variar os sabores, é uma ótima alternativa pra curtir esses dias mais geladinhos, então vamos provar, vou pegar a minha brusquetinha, bom, então vamos provar a nossa brusquetinha, vamos ver? Agora eu posso continuar comendo, gente, isso aqui é dos deuses, sério, eu não gostava de tomate, eu não gostava de manjericão, eu não comia essas coisas, mas super temperadinha, assim, num pãozinho italiano, hum, Olha, gente, maravilhoso! Sério, eu comi todas, ó, não sobrou, não sobrou nenhuma aqui pra contar a história, façam aí, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita também, se você fizer, não deixe de postar a sua foto, marcar a hashtag, vi no eu capricho, eu quero muito saber o que você achou da receita, se você achou fácil, se você achou difícil, quero curtir e compartilhar a sua foto. Então é isso, pessoal, essa é a nossa primeira receitinha mais especial pro frio, espero muito que vocês tenham curtido, qualquer sugestão pros próximos vídeos, deixa um comentário pra mim, faz uma maldade com os outros, pega esse vídeo, o link do vídeo aqui, e manda no WhatsApp, posta no Facebook, compartilha essa maldade deliciosa com seus amigos. Então é isso, gente, mais uma receitinha pra vocês aqui no canal, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau! Tchau!